Fala aí Platinossos, você tá bom meio? Começando aqui mais um vídeo de last galera e olha só, agora o Alpha vai raidar essa mega base gigantesca aqui tropa Com o loot que o Alpha ganhou ali também, aproveitando que o Alpha ganhou aquele loot lá da base dos Platinossos que tomou raid interna Na verdade os caras sacaneou ele né tropa, porque aquilo lá não foi um raid interna, foi uma sacanagem né Então vamos começar aqui galera, já gastam logo essas vozes, vou gastar na parede de pedra, fundação de pedra, parede de titânio, o que for né Vamos gastar esse loot aqui tudo, até porque não pode deixar na base né tropa, por causa de hack né Porque o hack entra lá na base, pega o seu loot de raio e some na braqueada né droga, some no mundo, entra pra debarar a terra e aí acabou né tropa Então o loot tem que ficar travado tá galera, o certo é deixar o loot travado tá, se você deixar o loot no baú, pode ter certeza que você vai uma hora ou outra acabar perdendo o seu loot pra raio, pra hack tá bom Então galera, essa base aqui por dentro ela tá full titânio, tem uma parede dupla, então lá no teto dá pra você bugar tá, pra quem não sabe o bug é tropa Só se você ficar naquelas frestas que tem né, da parede dupla, onde afasta uma da outra, ali ó, ali é a fundação de pedra Poderia muito bem colocar bomba ali, mas não vou não, vou meter roquetada aqui bem, dale roquet, latindo, a bazuca Então galera, se você entra nas frestas lá, o personagem vai ficar um pouco meio bugado, olha os cadernos lá ó Ah mas tem mais uma parede lá depois ainda, acho que eu vou, bom deixa eu dar uma roquetada pra ver se vai quebrar Beleza, não quebrou ainda Mais uma só Nossa, tem muita roquet ainda galera, meu Deus do céu, era 43 roquet e ainda eu fiz mais um pouco lá na base Toma Mas que fundação de pedra é essa, não vai explodir não é? Agora pof Vamos quebrar lá assim então galera, já que... Eita nóis Ah tá, eu devia pegar dano né tropa, ele matou os caras lá em baixo, que tava lá dentro De qualquer forma, dane-se eles né Se eu não me engano galera, tem 3 paredes, 3 fundações né, pra chegar no luxo Então tem essas duas aqui, que eu já tô raidando Essa aqui na verdade nem tinha, era pra ser um muro, acho que eles aumentou, fez tipo da base mesmo Olha ó, mais uma bomba já explode aqui, a fundação... Aí ó, já explodiu Beleza, fundação de ferro Vai dar aquela de steel ali agora E aí as próximas já é titânia tropa Como eu falei pra você galera, servidor oficial é bom A questão pra quem farma né galera, pra quem farma muito, é bom jogar servidor oficial Por quê? Porque galera, a galera tem muita preguiça de farmar titânia tropa Porque a titânia, o titânia aqui, você consegue 7 titânia por minério Então dá preguiça desgramada galera O sulfuro já dá 120 pra você farmar Agora o titânia então tropa, aí é que dá preguiça mesmo né bem Mas isso é, preguiça é pra quem é preguiçoso e dorme né bem O alfa não tem preguiça e mais, o alfa não dorme Olha lá, o titânio lá ó Vamos raidar a fundação de ferro, vamos terminar de continuar raidando ela aqui tropa Vê se eu consigo ir por ali Não dá, vou pegar o carro, vou usar o carro de escada Beleza Deixa eu ver se dá pra subir, agora dá pra subir Deixa eu bugar a mira aqui galera, pra gente ver como é que já tá aqui Mas acho que aqui se não me engano já é as forjas É, aqui é as forjas Como eu tava falando pra vocês galera Então o titânio, os cara faz o que? Eles farmam o titânio e upam somente onde tá o loot mesmo galera Só ali eles fazem geralmente o loot com parede dupla Então eles upam duas paredes né galera Ou seja, eles ficam pensando Ah só você vai pra poder raidar, os cara ninguém vai raidar E na verdade, sempre acha alguém que raida né tropa Aí é base bunker ainda ó, por dentro aqui já Eu não sei se é dois, é, parede dupla aqui Nessas forjas aqui tá, tá ferrada coitadinha Meu Deus do céu Cadê o loot daqui meu Deus Ah prejuízo Platinum O que tem aqui, outra porta? Só tem mais porta, não adianta não Aqui vai ficar rodeando porta Vou gastar umas 30 C4 ali Se eu vou gastar 30 C4 é melhor eu gastar 46 Já raidar logo a parede aqui e já dá direto no loot né tropa Provavelmente o gabinete tá aqui ó O problema é se o gabinete tiver É, aqui dentro e tiver grifado dentro de algum roof né galera Que também tá de titã, daí é 150 C4 Ah que outro peco Não é que só tem as mesas aqui dentro Vou raidar aqui galera Não vou raidar o titânio tá galera Tô raidando aqui a fundação de ferro tá Pra quem não sabe A fundação de ferro galera A fundação de ferro Ela é 26 C4 pra você quebrar tá bom E a parede de titânio Olha o loot lá embaixo eu falei ó A parede de titânio galera é 46 C4 tá E a fundação de ferro é 26 C4 ó Aqui pra vocês terem uma ideia Os caras colocaram duas fundações de ferro Então no caso é base bunker E tem meia parede então são 2 tetas Então se eu for pelo tetas vai ser mais 50 C4 Na verdade no total vai dar 200 C4 né galera Porque eu tenho 2 tetas pra raidar e tem mais a parede aqui ainda né Então se eu for aqui pela fundação aqui ó Eu já vou dar direto no luxo né tropa Ai caiu aqui embaixo igual eu tenho que Tô lascado Tem que ir lá na base agora pegar a escada galera Não tem escada aqui não tem como sair Aí ó o que tem mais fora O luxo tá aqui galera Tem baú aqui ó Bugado aqui ó O luxo tá tudo aqui Tem a basezinha bunker Bem feita a base ó É o luxo tá tudo aqui mesmo ó Bom já vou Já que eu vou morrer mesmo Ah galera eu coloquei a bomba ali na verdade Eu coloquei um monte de bomba e morri né galera Eu nasci na base Já coloquei a Fabriquei a escada e voltei aqui né É e daí galera Já quebrou a outra fundação que tava aqui do lado de ferro E olha só A outra fundação do lado da de ferro é de pedra galera Tem base no trem desse Isso aqui é o chão de preguiça Na verdade não é nem preguiça É preguicite Isso é a doença da preguiça Platinum A doença Você vai dormir hoje pra chover Você já sabe né bem Não tem base que segura o alfa tropa Não tem não adianta upar base pra titânio Não adianta fazer o que Pode fazer o que quiser bem E esses cara aqui galera Ó dois refinador titânio E esses cara aqui galera Eles estão em oito jogando tá Oito Só que é os cara que não farma galera É o clã Os cara de clã que eu falo Que os cara não farma tropa Os cara não farma Sabe o que os cara faz Entra no servidor e fica procurando pvp em vez de farmar E aí vai farm Fica trocando pvp dos outros Fica matando os coitadinhos dos platinóis Aí enche a base deles de loot De armas essas coisas Aí farma só pra raigar E aí o que acontece Vai dormir né bem Aí vai dormir quando acordar Tá na praia Entrou no servidor que o alfa tá Ah e olha o gabinete ali ó Tá grifado na No steel No titânio Porém tem uma parede de steel né Meia parede Já era tropa Já era a base é nossa A minha intenção não era nem pegar o gabinete Era só quebrar o loot né tropa O gabinete tá aqui ó Olha lá o roof de titânio que eu falei pra vocês Tá vendo ó Feito exatamente a base Feita exatamente do jeito que eu falei Eu só não pensava que ele tinha sido tão burro assim De colocar esse Esse meio É meio Olha aqueles baú ali em cima Nossa Não tá muito escondido aqueles baú aí Não sei não hein Geralmente o cara faz isso aí galera Pra guardar loot de raid E aí se o cara raidar pela lateral Não raida o baú onde tá as bombas né Quebrar ele aqui aqui Tá com senha Beleza Nossa Olha aqui galera My rock lust de raid véi Dá ali raid Meu amigo Ó o C4 ali também ó Ó o C4 Meu Deus do céu o tanto de C4 Quero mais loot Quero mais Quero mais O alfa ganha ansioso Eu quero mais Eu quero mais Quatro O outro baú ali deve ser de De sufuro Pólvora Essas coisas galera Bomba que não tá fabricada ainda Raida logo esse negócio aqui galera Pegar logo a bomba Que os cara tá tudo dormindo E tem um deles Que tá online Eu acho que tá farmando hora Nossa o céu é muito loot velho Quer dizer Eu acho que tá farmando hora Não tá farmando hora né tropa Até porque Tá online aqui E o alfa tá aqui raidando Ele não aparece aqui pra fazer nada Então ele tá farmando hora né tropa Pra quem não sabe Farmar hora galera É ficar online Com o jogo aberto tá Daí fica esperando Se alguém começa a raidar Faz barulho O cara pega E vai lá pra dar Counter raid a tropa Nossa senhora 2k de titânio Galera Olha isso 2 mil de titânio No gabinete E os caras vão Com a base É o que eu falo galera É o que eu falo Agora é bom que eu vou manter o gabinete da base Agora até acabar o carnaval Acabar o Natal Carnaval Ano novo Acabar tudo Vai ficar com umas 300 horas no gabinete Agora Uma moto Racerador pra todo lado Meu Deus do céu É muito racerador galera Eu vou nem pegar a luz não tropa Vou pegar só a luz de raio mesmo Eu vou dar uma viagem de luz de munição Mas se tiver muita munição Vou levar pra baixo Vou colocar no racerador Quebrei o gabinete Quebrei o gabinete Quebrei o... Quebrei não O gabinete ficou longe Tinha que colocar Outro gabinete aqui né Vamos só terminar de upar aqui agora O loot vai cair tudo no chão aqui tropa Eu não vou pegar não Que se dane O problema é pegar esse loot depois aí Opa aqui tá caindo aqui Alguém rai dando? Não é decay A porta aqui também já ia quebrar ó Nossa senhora Mais loot que ainda meu Deus O que tem aqui? Opa mais sufur Pólvora e pó branco ó Mais cento e... Cento e pouco de pó branco ó Meu amigo Ó munição boa Munição eu tenho que levar galera Eu tenho que colocar no racerador tudo lá Muita arma, lança, granada, bazuca Roupa de energia Eu sabia que esses caras Tavam com roupa de energia tropa Eu dava muito tiro neles e não contava dano Eu achava que era bug do jogo Ou o servidor também lagando E aí depois eu fui ver a roupa de energia ó Eu consegui matar um deles na bazuca Fui trocar pvp com o platinose Tive que pegar a bazuca pra trocar pvp tropa Tive que apelar com a bazuca Igual falar de full ferro Trocando pvp com o platinose full energia Aí não dá Não tem jeito Ih já era a base platinose Olha lá Olha o platino que tá online aqui que eu falei ó Farmando ó Olha o farmador aí ó Toma na testa Toma Toma na testa Nossa dá 5 tiros pra morrer Olha os outros lá dormindo ó Meu amigo do céu Os outros ali dormindo ali em cima tropa Olha isso Ai que delicinha Toma na testa Toma Aprende a respeitar o alfa O salador aí ó Fala 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 e só faz merda Um clã inteiro quando não dá conta de um solo Meu Deus do céu Eles são bons de pvp Cadê o pvp? Tá aí o pvp deles Tá tudo no chão ó Vou deixar sumir tudo isso aqui Eu vou pegar só munição Vou fazer o seguinte ó Vou levar esse loot de raid lá na base Tem muita bomba aqui Eu tô com medo de perder essas bombas Tem o titânio também 2k de titã tropa As bombas não tô nem aí se eu perder bomba Eu farmo de novo e raid sem me matar O problema é eu perder o titânio Aí não dá não Bom os cara que vai ficar com a minha base tá feito né tropa Imagina o tanto de loot que eles vão pegar Meu Deus do céu Já levei o loot lá embora pra base Voltei aqui agora Vou ficar aqui cuidando um pouquinho Já vou pegar um pouco mais de loot aqui De pólvora Se tiver Sulfur É isso aí tropa Já peguei tudo esperei a base Os loot sumir Tamo junto nós Amanhã tem mais vídeo Valeu!